Vamos lá, vamos lá, vamos lá! De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado É a moda que está arrebentando e se você vem pro bairro Então eu vou falar nos planos, se liga nessa onda Que você vai se amarrar com uma roupa transada Que acaba de chegar de quem? De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado E você, irmãozinho, preste muita atenção Então essa é a moda funkeira, arrebentando de montão Mas se você é irmão e só olha para frente Se liga nesse rap e ande como a gente de chinelo trançado Ou Maxi, em bordado, uma bermuda da ciclone Ou um blusão todo estampado As galeras vibrando, fazendo aquela união Todos juntos gritando que o punk é campeão E aí você que me ouve, preste muita atenção Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Caveirão De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado Então por esse irmãozinho, porque tanta violência Ela só traz a confusão e o punk é decadência Eu mando essa mensagem para a massa em geral Bote logo seu nolo, clica em pro baile na moral De quem? De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado Tá bonito, de ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado Chegando o verão, fique na atividade Continua uma praia, mas sem pensar em maldade Se você é ponteiro, e se julga ser irmão Não pense em violência, nem toco o arrastão Para quem é playboy, e anda arrumadinho Se ligue nesse rap e vai zoar um sapatinho De quem? De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado E você, irmãozinho, preste muita atenção Essa é a moda panqueira, arrebentando de montão Mas se você é alemão, e só olha para frente Se ligue nesse rap e ande com a gente de chinelo trançado Ou o Maxi, em portado, uma bermuda da ciclone Ou o brusão, todo estampado E as galeras vibrando, fazendo aquela união Todos juntos gritando que o funk é campeão E aí você que me ouve, preste muita atenção Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Taperão De quem? De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado De ciclone, de bordado, de Nike ou de Nauro, outro chinelo trançado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri